Foi uma conversa muito boa, é sempre uma conversa boa. Boa parte do que você vai ouvir é muito mais especulação de imprensa e a tentativa de criar caso político. Nossa relação é uma relação respeitosa, sempre foi, aliás, desde sempre. E uma coisa que é importante ser destacada, nós tivemos a oportunidade de conversar, eu tinha combinado na noite anterior, nós fomos juntos para Brasília no mesmo voo, na verdade, e ainda no aeroporto, a gente havia combinado de se encontrar no outro dia, eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele já estava no gabinete, ele estava no gabinete da presidência da Comissão de Turismo, e aí combinei e fui lá, a gente teve a oportunidade entre uma agenda e outra de conversar. Conversamos, estamos chegando agora nessa etapa do ano, que é a definição das emendas, agora quando vai ser votado o orçamento de 2024, lá no Congresso Nacional, e a gente teve a oportunidade de iniciar falando sobre as emendas que vão ser destinadas para os investimentos de Campina, para o apoio também ao custeio aqui da estrutura de saúde da cidade. E no fim, claro, naturalmente, a gente fala um pouco sobre política, mas a gente vai renovar a conversa nesses próximos dias aí, para falar mais e a gente poder ir combinando e montando a estratégia para todo o nosso time. Você não pode receber o apoio de Romero para a prefeita? Como é, desculpa? Você não pode receber o apoio de Romero? Não, eu tenho convicção, não espero não. Quem espera, está esperando o contrário, mas a resposta que eu vou dar para quem está esperando nesse sentido é que sente, porque se esperar é impecância. Não vai, não vai. Eu acredito muito na força da União, não por um projeto político, mas pela cidade. É isso que a gente está construindo, a gente está buscando construir mais pontes do que muros. A gente precisa trabalhar, a gente tem muita coisa a ser resolvida. A cidade de Campina cresceu muito nesses últimos 30, 40 anos e tem muitos desafios. Aqui nós estamos em um exemplo, a área talvez mais populosa de Campina, que mais cresceu nos últimos 20 anos, que precisa muito dessa avenida. E o que as pessoas que estão aqui querem é solução para os desafios, para os problemas que eles enfrentam todo dia. Política, no momento oportuno, ela vai ser discutida. Mas quem estiver apostando numa possível divisão, pode ter a mais absoluta certeza que nessa aposta eles vão perder. Porque, outra coisa, se estiver esperando algum tipo de divisão, sente, porque se esperar em pé vai cansar. E o que as pessoas que estão aqui 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 estão